Glórias Glórias Jesus José, meus irmãos, não teve Muitas respostas em sua vida Nem Deus te dá respostas Mas você tem que ficar firme Aguardando a resposta de Deus E às vezes ela pode demorar E às vezes ela pode chegar rápido Deus sabe o que é melhor pra nós Dá glória a Deus Glória a Deus Jeová Dá-nos a sabedoria, Senhor Amém Glória a Jesus Para sempre Bendito és tu, Deus Tem momentos que o coração No peito Sofre tanto e não realiza Sonhos destruídos Te deixam iludido Até parece que o vento não vai passar Mas em meio a tanta angústia e solidão Cansado põe os meus joelhos no chão Sinto uma bonança Vejo esperança Então eu pego o violão para cantar Quando o coração aberto O peito forte assim Parece que o Senhor Jesus não está cuidando de mim Quando a prova chega Quando a prova chega A gente tem essa impressão Mas Cristo muda e cura Mas Cristo muda e cura Do seu coração Do seu coração Estes momentos que mostram Estes momentos que mostram não tem jeito É a hora exata É a hora exata de Deus operar Destrói os inimigos Levanta o caído Levanta o caído E só com uma palavra o vento vai passar Mas precisa crer de todo o coração Lembre que este mundo é pura ilusão Cristo traz balança Ele é a esperança Por isso eu pego o violão e vou cantar Quando o coração aberto O peito forte assim Parece que o Senhor Jesus não está cuidando de mim Quando a prova chega Quando a prova chega A gente tem essa impressão Mas Cristo muda e cura O seu coração Quando o coração aberto O peito forte assim Parece que o Senhor Jesus não está cuidando de mim Quando a prova chega Quando a prova chega A gente tem essa impressão Mas Cristo muda e cura O seu coração Amado 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 Estrela Quando o coração aberto O peito forte assim Parece que o Senhor Jesus não está cuidando de mim Quando a prova chega a gente tem essa impressão Mas Cristo cuida e cura do seu coração Do seu coração Aleluia!